Fala detalhistas, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Sampaio Detail e hoje eu vou falar sobre uma coisa muito top, muito bacana, para profissionais da área, para quem está começando, para quem é somente entusiasta, então fica aí até o final. Novo aqui? Chegou aqui agora? Faz uma gentileza aí para nós. Se inscreve, vou esperar. Deixa um like, tá? E vamos para o vídeo. Hoje o assunto é clay bar, barra descontaminante e revelador de hologramas. Pois é, para que é? Para que serve? Quando é usado? Beleza? Vamos lá. Sempre, antes de um polimento técnico ou até mesmo um comercial, no meu caso, vem a pré-lavagem, a lavagem detalhada e depois a descontaminação da pintura. Com o que é que você vai fazer a descontaminação da pintura, gente? Com uma barra descontaminante, é uma clay barra. Beleza? A clay bar tem aí, tem diferenças, certo? De macia, é um pouco mais agressiva. Existem diferenças para cada tipo de carro, cada tipo de situação, cada tipo de pintura. Então vamos lá. A clay bar serve para fazer a descontaminação da pintura. Após fazer a lavagem, né? De maneira correta, da melhor maneira possível, né? Com um lubrificante que pode ser água mais shampoo neutro automotivo. Existem lubrificantes específicos, mas uma água com shampoo neutro misturado, né? Já resolve. Beleza? Você vai fazer a burrifar no carro com a massinha. Nessa aqui já está utilizada, só deixei aqui para fazer o vídeo. E aí você vai começar a passar na pintura do carro. Beleza? Você vai pegar ela aqui, ó. Um exemplo, você vai esticar, né? Vai abrir, olha só. Vai deixar na mão. E aí você vai na pintura do carro. É bom sempre você aí, ó, fazer uma medição, né? Trinta por trinta, certo? Não quadradinho e vai pedaço por pedaço para não correr o risco de você deixar falhas. Uma parte está 100% descontaminada e outra parte não está 100% descontaminada. Ah, Sampaio, como é que eu sei que o meu carro está contaminado? Ele precisa fazer uma descontaminação. Faz a lavagem do carro. Pega uma sacolinha plástica, certo? Um plásticozinho. Coloca na mão. Passa sobre a pintura. Você vai sentir a pintura um pouco áspera, com aspecto de lixa, areia. Se você sentir isso que eu acabei de dizer, está contaminada. Pega a Cleibar e vamos ao trabalho. É hora de descontaminar. Não faça o polimento com a pintura contaminada, certo? Além de você não obter um resultado de excelência, você está fazendo o polimento sobre uma camada de sujeira. Você está aplicando o produto sobre uma camada de sujeira. O produto não vai estar em contato direto com o verniz. E agora, o revelador de hologramas. Um IPA, que é água destilada com álcool isopropílico. Esse meu, ele tem uma secagem muito rápida e ele não é inflamável. Eu acredito que nenhum é inflamável. Mas enfim. Qual é a função desse produto? Vamos lá. Para você que está fazendo um polimento técnico, né? Que vem o corte, refino e o lustro. Primeiro, a massa de corte, né? Não, o composto e polidor, que é a primeira etapa. Você vai fazer o polimento após terminar, seja do capô ou enfim, independente da maneira que você faça, você vai utilizar o revelador de hologramas. que servem exatamente para remover o excesso de produto sobre a pintura, assim revelando as imperfeições que possivelmente vão estar, certo? Isso para quem está começando, até para profissionais, para nós termos certeza que estamos fazendo um excelente trabalho. Porventura, tem uma imperfeição, uma parte que não foi polida, uma parte que precisa de uma atenção melhor, né? O produto que está ali, que possivelmente está escondendo defeito, vai ser removido com esse, com o revelador de hologramas, beleza? Que é, como eu falei, água destilada com álcool isopropílico, tranquilo? Então está aí, o vídeo de hoje é para falar sobre esses dois itens extremamente importantes no polimento técnico, beleza? Até mesmo no polimento comercial, tá? Então, fica a dica para vocês. Se vocês não têm, não utilizam, passem a utilizar. Vai melhorar muito o serviço de vocês e também vai dar uma qualidade melhor. O resultado vai ser muito melhor e com certeza vai agradar demais ao cliente de vocês e também a vocês como profissionais, né? Nada melhor do que entregar um trabalho de excelência. É ou não é detalhistas? Muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou, por favor, comente. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, dá uma moral, tá? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!